E olha, um alerta. A partir de hoje, está proibido usar alguns tipos de máscaras nos aeroportos e aviões. A Anvisa alterou uma resolução de dezembro de 2020 para garantir mais segurança aos passageiros. É pra valer. A partir desta quinta-feira, os aeroportos não vão mais permitir a entrada de passageiros com máscaras como a de crochê, tricô, bandanas, lenços ou protetores faciais usados sem máscara de proteção por baixo. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, esses modelos não atendem às medidas mínimas de proteção contra o coronavírus. As máscaras de algodão ou tricoline são permitidas e devem ter mais de uma camada de proteção, ajuste adequado ao rosto, tampando totalmente o nariz, boca e queixo.